1, 2, 1, 2, 3, 4 Estamos aqui diretamente com o Bruninho Teló Veio fazendo a turnê em São Paulo Vai passar por duas cidades de São Paulo São Carlos e São Paulo Capital Manda um abraço para os seus fãs paulistas, Bruninho Teló Um abraço na torre aí Isso aqui é horrível Olha o meu cotone Peço para o atendimento Não tem ninguém aqui, não tem bosta nenhuma Comida Falaram que era 14 centímetros no fã 14 centímetros 14 Parado vem aqui, Cicinho Não dá Mas enfim, estou feliz Estou com minha banda de volta Voltei com o Jeff Black Por favor A canela não está mais justa Porque eu dei monange para ele Ele se redimiu E estou com o meu novo tecladista Frango com cãibra E o meu amigo guitarra e guitarra, o guitarrista Por favor Que serve também como cameraman É uma bosta ele, mas estou tentando Manda um recado para os seus fãs paulistas Eu queria mandar para os meus fãs se a gente está chegando na área Me aguardo Fazer dois fãs, né? São Carlos e São Paulo e tal E eu vou querer presentes Só isso que eu peço Ah, me mandaram isso aqui Conta Eu não entendi por que me mandaram Porque o artista não paga O que vai pagar no caso vai ser o meu guitarrista Valeu galera Vamos quebrar tudo aqui em São Paulo Nós estamos aqui em São Carlos Minha nova cidade E eu chamei Bruninho Peló Bom O que você tem a dizer Bruninho Peló? Eu falei o seguinte Que acabei de achar Um filho meu bastardo Meu filho bastardo Peló Chama ele lá Pelózinho Olha Chega aqui Olha o Pelózinho Peló Pelózinho Dá um oi para a câmera aí Manda um abraço para a galera carioca Fãs do Bruno Peló Beleza? Uhul Um abraço agora para os seus fãs Eu quero deixar meu filho agora E eu amo esse moleque Moleque é tudo para mim Depois você entra no estado Tu sabes quem eu sou Tu sabes quem eu sou Não, eu estou aqui Estamos aqui com o Bruninho 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 Peló Como é que foi a sua turnê aqui em São Carlos Bruninho Peló Foi muito bom Quero agradecer a galera Eu estou com um grupo Eu estou com um grupo famoso agora Estou com um grupo famoso Entendeu? As Renovadas Eu queria mostrar para vocês as Renovadas Isso aqui faz parte Nath é a produtora Nath é a produtora das Renovadas Se você quiser entrar em contato Comigo Comigo, entendeu? Porque o negócio é assim Eu quero Ju Eu quero Na Eu quero Apresenta o outro lado da banda Bruninho Peló O outro lado da banda As Renovadas O resto das Renovadas A minha versão do Tudio é assim Eu quero Su Eu quero Sa Eu quero Su Sossegar Sossegar É muito diferente Vamos abraço para o Ninteló Para finalizar o vídeo Tomou alguma coisa com o teu Aê, estou de volta Vamos dar um show no picture Um abraço coletivo Olha só você Calma, calma Olha só você é carioca Você é carioca Ele vai avisar Mas ele vai falar o picture Você é carioca Você é carioca Está lá Ipanema Está Ipanema Está na praia E não é aqui não Aqui não Aqui mesmo Nessa cidade cinzenta Você está na praia Você chega Aí acontece o que? Um ca.o Na hora a cidade cinzenta Não, dê-me São Paulo Ah, é a mesma coisa Não é, querido É o Chico Beto que é bem viver Ela foi na praia Praia que vocês foram Olha só Aí tu chega assim E alguém fala o seguinte Gente, para de ca.o Não é ca.o Aí a pessoa vai para o justificado E fala assim Fala ca.o Para os fãs do Bruno Ninteló Fala ca.o Fala ca.o Sap, ca.o Vai Sap, ca.o E quer me gastar E você, carioca O cachorro pequenininho Chama pincher Pincher É pincher Gente, todo mundo sabe que é pincher Não, pincha Outra coisa Outra coisa Vou falar com essa aqui Porque essa aqui tem um sotaque maravilhoso O nome do seu filho é Bernardo Fala de nome Eu nunca daria esse nome para o meu filho Fala de sua palavra Bernardo Bernardo Eu não tô no Rio de Janeiro Eu tô em São Carlos Eu falo de ele Porque eu falo aqui Ó, a cara, ó Mas ele é paranaense 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 Eu falo pior Não, brincadeira Eu falo pior do que ele É muito difícil Fala igual vocês É não, cara Olha só O que você acha Olha isso Olha a minha demora Vamos cronometrar Bernardo Dá um abraço para o Ninteló Não, isso porque eles estão indo embora O que é o efeito do sono Da falta de sono Você tá atrapalhando o astro Ninteló de falar Não pode Fala agora o que eu quero O Thiago Ele tomou fora Esse cara tomou fora Eu filmo Você não filma Esse é o novo hit Das Renovadas Gente, é isso aí Valeu, muito obrigado Vamos embora Beija E aí Aele Que 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 Tchau, tchau.